Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Cartão de Crédito Conta Corrente. Neste vídeo vamos falar do Girabank, o banco digital do Carlinhos Maia. O Girabank é o novo banco digital do influencer Carlinhos Maia. Carlinhos Maia é um queridíssimo influenciador digital com mais de 25 milhões de seguidores nas redes sociais. Além de ser um grande influenciador, Carlinhos Maia também é um grande empreendedor de sucesso. Possui uma rede de hamburguerias e outros empreendimentos de sucesso, inclusive uma marca de roupas própria. A proposta do Girabank é oferecer produtos e serviços a todos os brasileiros que procuram propor facilidades e acesso a serviços financeiros. Com o Girabank você poderá realizar PICs, depósito, recarga de celular, pagamento de boletos, terá acesso a um cartão de crédito com a bandeira Mastercard, no cartão múltiplo, um cartão de débito, no qual você poderá realizar saques na rede de banco 24 horas, terá acesso também a empréstimos, seguros e muito mais produtos e serviços financeiros que facilita o seu dia a dia. Muita gente tem dúvida do porquê do nome Girabank. Girabank é uma referência a girassol. Girabank é uma referência a flor girassol, já que o influencer costuma chamar os seus seguidores de meus girassóis, girassóis do meu jardim. E por isso, o nome Girabank, inclusive no cartão múltiplo, terá também um girassol como simbolismo a esse carinho com o qual Lins chama os seus seguidores. O Giraclube é um programa de fidelidade aos clientes do Girabank, no qual todos os meses os clientes do Girabank concorrerão a casas, cabos, motos e até um milhão em prêmios, além de contar com um chip exclusivo chamado Giracel, com o qual você poderá acessar o banco digital sem ter desconto da franquia. É muito interessante. Porém, para abrir uma conta no Girabank, é necessário fazer parte de uma lista de espera. Na lista de espera, você informará o seu nome, o nome completo, o seu telefone com o DDD, o endereço de e-mail válido, o seu CPF, a sua data de nascimento. Após informar seus dados pessoais, clique em Autorizo o uso dos meus dados. Aguarde o contato, que será feito única e exclusivamente via e-mail cadastrado. Então, é importante que você utilize o e-mail com o qual você tem acesso a ele. Para se acessar a lista de espera, você poderá encontrar em girabank.com.br Quero ser Girabank. Caso tenha qualquer dúvida, você pode ligar no número 11 50 39 18 21. Ou, se preferir, poderá enviar o e-mail para contato arroba girabank.com.br Ou seja mesmo no próprio site, girabank.com.br Se você tem ficado com alguma dúvida que não foi esclarecida neste vídeo, comente aqui abaixo nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para receber mais dicas e informações sobre cartões de crédito e conta corrente. Compartilhe esse vídeo com seu amigo também, Sando Carlinhos Maia. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho